Gente, muito bom dia, começando mais um novo vídeo de God for Ragnarok apresentado por mim, Tropical Angel Peço de deixar que você deixe o like e pique o botão de inscrição para mais detonado Vamos sair aqui da selva, fizemos tudo 100% nos vídeos passados nos dois últimos vídeos, foi completar a selva de dia e de noite Então vamos descer aqui 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 Vamos pegar o bar Vamos pegar o bar Só por curiosidade, porque você não gosta de charadas? Elas são frívolas Elas incentivam o raciocínio Escuta, tem três portas na sua frente Uma tem um poço de espíritos Uma tem um dragão e a outra tem Dois leões que não comem as semanas Qual porta você abre? A primeira É fácil evitar os espinhos do poço Ah, você deveria ter escolhido a terceira Porque os leões estão mortos Sacou? Hummm Gostei dessa charada Ótimo Agora você pode abrir o portão sem o ogro jogando coisa na gente Tem um balde Tem um balde de hack silva aqui Tem mais nada aqui Tem mais nada aqui Para construir mesmo Tem mais nada aqui Tem mais nada aqui Também O que é isso? Vamos lá Vamos por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Poço dos desejos Então esse aqui é Hacks Pé runa 85 Primavera Tempo de renascer, renovar Ah que saudade do cheiro dessas flores Foi mal ver hoje Vê se volta logo em Hacksilva Aqui tem um terceiro cerro Aqui tem um terceiro cerro Agradeço por ter salvado os reinos e tal Eu teria feito isso E com mais estilo Mas agradeço Ele quis dizer de nada É sério cara Um cervo fugiu de medo só de olhar pra você? Sua presença não transmite muita calma né? Estou sempre calmo Essa foi boa Vamos lá Já abriu o baú vermelho né? Já peguei o cerro Será que está faltando mais alguma coisa? Será que está faltando mais alguma coisa? Olha aquilo Quer dar um mergulho cara? O que foi isso? O lago acabou de... Reagir a destruição do cristal É o que parece As terras de Vanaheim estão mais vivas que as dos outros reinos Devem estar felizes que você deu um fim no cristal Parece que o lago ainda quer alguma coisa E se você jogar um cristal dentro? Outro daqueles cristais misteriosos Outro daqueles cristais misteriosos Outro daqueles cristais misteriosos Aqui é a junção das planícies com a selva Mas conta para as planícies Vamos lá por aqui Ah não, que é o reto Que é o reto Que é o reto É que eu deixei alguma coisa para trás Aqui que é o som Último esquema que faltava O futuro guarda novos punhos de espada para você O futuro guarda novos punhos de espada para você Trabalho concluído Vou derrubar isso aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Bom aqui tem um barco Ele tem um negócio ali Eu vou terminar meu vídeo pra cá Vamos dar só uma olhada aqui Vou até matar alguns inimigos Vou até matar alguns inimigos Vamos lá por aqui 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 Agora que bicho pega Vem mano O cara fica bem O cara fica bem Choupa Ai Essa doeu cara Cuidado atrás de você Cuidado atrás de você Atrás de você Tenta 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 Aqui acho que é nossa recompensa Mapa do tesouro Mas com cicatriz iniciada Acho o mapa Ah Vem aqui Olha só a foto Bom gente Bom gente Vou encerrar esse vídeo por aqui Eu 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 completei a selva né No vídeo passado Eu passei pelo poço dos desejos Agora estou de volta Agora estou de volta as planícias De volta as planícias De volta as planícias Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo